Então vamos lá, como nós vamos automatizar depois dessa seção de pedidos, por enquanto se nós não colocarmos ela aqui, ele não vai deixar a gente testar, porque ela não existe. Então vou colocar aqui, se a seção de pedidos não existir, então se is it, que é para verificar a existência, como eu estou colocando a exclamação ali, eu estou negando. Se ela não existir, se não existir uma seção de pedido, pronto, ele faz então a criação dessa seção. Então session pedido igual, aí pode ser qualquer valor aqui, vamos só inventar, depois a gente automatiza isso aqui. Agora ela já vai estar existindo, deixa eu verificar o que ele vai apontar aqui, perfeito, então ele já sumiu aquelas informações, e está me dando um erro agora aqui, na minha execução, dentro, ah não, é porque não tem realmente, eu não tenho aqui, essa informação de pedido, frete e valor. Não existe aqui para mim, essa informação dentro da minha conexão. Vamos lá, vamos lá, classe linha 52, vamos aqui primeiro em pedido finalizar, onde eu estou passando, pedido finalizar não, pedido class, onde eu estou passando a opção do frete. Nós não temos aqui, ó, frete e valor, para que ele possa inserir, e frete tipo, deixa eu ver se é isso mesmo, pedido frete e valor. Ah, tá, é porque eu estou, então, estou mandando informação para ele. Aqui, ó, pedido frete valor. Estou mandando frete valor, só que frete valor, a minha variável não carrega. Informações, é isso mesmo. Vamos verificar aqui, ó, dentro de pedidos. Ele não retornou nada, justamente porque ele precisa que eu passe essas informações aqui de valores para ele. Então, aqui no banco de dados, ó, vamos fazer uma coisinha. Como eu defini que pode ser que, às vezes, o frete, ele fique nulo, nós vamos precisar de mudar aqui dentro da estrutura a opção do not null para ele. Se eu não tinha implementado ali, então marca aqui, ó, opção de nulo para o valor do frete. Dessa forma, ele sabe que pode ser gravado um valor nulo aqui no banco de dados. E aqui, ó, vamos colocar o seguinte, o tipo também, ele pode ser nulo. Ou você poderia colocar valor pré-definido, tá? Já no frete, por exemplo, coloca zero, às vezes aqui em pré-definido, né? Que aí o usuário, quando não coloca nada, o frete é zero. Então, podemos fazer isso pré-definindo a variável, dessa forma aqui, o campo, né? Dessa forma aqui, ó, pedido frete, valor, e aqui no frete tipo também, se você quiser colocar como pré-definido ali sem frete, pode fazer, ó, definido como zero. Pronto. Ele vai, então, aceitar essa informação ali nele. Vamos atualizar aqui, ó, para a gente poder ver, porque até então ele estava exigindo, né, um campo, agora o not null foi inserido e parece que funcionou, né? Porque aqui ele só está me mostrando a carry, ó, a carry, a primeira carry é o seguinte, insira, porque eu mandei dar um eco. Então, insira para mim na tabela qc underline pedidos, o campo pedido data, pedido hora, pedido cliente, código, pá, 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 tudo aqui, os valores das variáveis que foram passadas. Excelente. Na outra, insira, insira para mim na tabela pedido itens, nos campos, os valores que foram passados, ó, perfeito. Agora, eu estou vendo que ele está complementando vários values aqui. Ele está executando vários, ah, não, perdão, é porque está certo. Ele passou a primeira vez, ó, ele passou a primeira vez, porque ele tem um primeiro produto, inseriu os dados dele. Passou a segunda, porque ele tem um segundo produto e passou a terceira, porque são três produtos. Então, eu acredito que agora tenha funcionado. Vamos vir aqui em pedidos, perfeito, ó, pedido 1, né, com essa data sendo salva, que hoje são 30 de 8 de 2017, salvou no modelo americano. Com a hora, a hora não está correta, porque nós temos que fazer um tratamento de fuso horário, isso a gente vai fazer depois, foi feito no portal também, expliquei isso aí. O pedido do cliente, eu coloquei como 1 porque nós não temos, então essas informações aqui foram inventadas. Nós não temos informações do cliente aqui, ele vai salvar as informações do cliente depois, quando nós tivermos. Vamos para o pedido itens, ó, que maravilha, né, só que parece que ele salvou mais coisa do que era para ter salvo, ó. Ele salvou a primeira vez o meu produto 1, ah não, pode ser porque eu executei ali várias vezes. Isso aí a gente vai testar novamente, porque eu fiz várias execuções, mas acredito que tenha sido isso. Ele salvou duas vezes ele, ó, salvou duas vezes esse, duas vezes esse, e colocou os itens todos pertencem aqui, né, ao mesmo pedido. Vamos verificar aqui, ó, item quantidade 2, todos pertencem ao pedido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos, né, pertenceram ali no caso à mesma listagem de pedidos. Então, vamos lá. Obrigado.